A festa teve pinturinha no rosto, música, brincadeiras e, claro, gostosuras para a criançada, incluindo aí os irresistíveis ovos de chocolate. E olha quem apareceu para ajudar a entregar as delícias, ninguém menos do que o coelhinho da Páscoa. A comemoração da Páscoa nesta Escola do Jardim Liberdade foi ideia do Ricardo. Idealizador de um projeto social que leva, além de presentes e alegria, a mensagem que transformou a vida dele. Nunca desista do próprio sonho e os sonhos dele foram realizados graças aos livros. Foi através dos livros que o Ricardinho buscou a força, a motivação para seguir adiante. E aí foi justamente, foi essa experiência que o Ricardinho teve, essa mesma experiência que eu quis trazer para as crianças carentes que não têm acesso à leitura. Hoje, Ricardo vive na Europa. Escolheu a Irlanda como lar. Já conheceu vários países e a cada seis meses volta para estimular a leitura e proporcionar alegrias. Um dos projetos, em parceria com amigos e voluntários, arrecadou livros para o Centro Educacional Infantil Josefa Lopes. Vai ser muito útil para todas as crianças. Estamos desenvolvendo o projeto do Ricardo, que é Nunca Desista dos Seus Sonhos. É um projeto muito bom. Em pouco mais de quatro meses de campanha, a escola que ainda nem contava com uma biblioteca, agora tem mais de 1.300 livros doados. Mas mais importante do que os números, a quantidade, é o papel fundamental que os livros tiveram na vida do Ricardo, o idealizador desse projeto. E é isso que ele quer repassar para essas crianças. Ricardo, a gente pode dizer que os livros transformaram sua vida? Sim, e de forma direta, eu diria. Eu conto a minha própria história de vida no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, que é o personagem do Ricardinho. E eu conto que o Ricardinho era um menino muito tímido e ele sofria bullying, ninguém queria brincar com o Ricardinho, o Ricardinho tinha as orelhas de abano. Só que, e o que aconteceu? Quando tudo isso se passou, o Ricardinho buscou refúgio nos livros. E até se tornar um adulto bem-sucedido e vencedor, foram muitas batalhas. Na escola, em Britânia, interior do estado de Goiás, o menino pobre e franzino só tinha para proteger os pés um par de sandálias. Na época do Natal, quando era de 24 para 25, ele colocava seu chinelinho debaixo da cama, esperando o bom velhinho. Mas, infelizmente, o bom velhinho nunca passou na casa do Ricardinho. Só que o Ricardinho não ficou com raiva do Papai Noel, porque o Ricardinho sabia que o Papai Noel tem que visitar crianças no mundo todo. Então, o Ricardinho cresceu, resolveu conhecer o mundo, resolveu conhecer todos os lugares que ele tinha visto no livro. A avó vendia quitutes para sustentar o neto. E a rotina não era nada fácil. Foi nos livros que Ricardinho buscou abrigo e conforto, e encontrou o caminho para realizar os sonhos. Das durezas, tirou lições importantes. E decidiu que vencer era a única opção. O que me trouxe até aqui foi essa força que eu tenho dentro de mim. E eu acho que o meu legado é justamente motivar outras pessoas através do meu exemplo. Porque se eu conseguir, elas também conseguem. Se ele está no caminho certo, basta dar uma olhadinha para essas crianças. E então, oento vai fazer praticamente. Vou fazer aqui uma olhotinha. ENSESESES, E aí Música E aí Apenas E aí E aí E aí Obrigado.